Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês o Canistel, Pultéria Campexiana. É uma fruta da América Central. O Canistel é uma fruta que tem muita vitamina C, quer dizer, muita vitamina A. É uma fruta que retarda o envelhecimento. E vamos provar o Canistel. Esse fruto deu pequeno, que eu acredito que é por causa da seca na minha região. Uma fruta muito doce, meio maçuda, mas muito gostosa. Gente, muito bom esse Canistel. Eu recomendo para ter no pomar. A fruta aqui retarda o envelhecimento. Dá para comer no pão, porque é um patezinho. A fruta é um pate. Recomendo o Canistel, gente. Ótima planta, ótima fruta. Muito boa para se ter no pomar. Normalmente, tem uma semente dentro do fruto. Gente, está muito gostoso. É a primeira vez que eu como Canistel. Ó, a semente é assim. Ela já está rachando, eu vou plantar ela. É isso aí. Apresento para vocês o Canistel. Uma fruta excelente para se ter no pomar. Até a próxima. E aí Obrigado.